Gente, esse vídeo não é longo, é um vídeo curto, mas espero que vocês assistam até o final para vocês verem ao vivo ali as minhas inscrições caindo, caindo e depois voltando ao normal, ao mesmo patamar onde ela começou a cair. Vocês prestem bem atenção ali, que vocês vão ver o número de visualizações, o horário, tudo certinho, mas assistam até o final, porque a tela do meu notebook está gravada no final do vídeo. Vocês vão lá e assistem, olha, eu acho que ninguém, eu acredito, não vi nenhum vídeo no YouTube que mostre isso. Eu resolvi gravar, quando eu percebi minhas inscrições caindo, eu resolvi gravar para a galera ver isso daí ao vivo aí, certo? Gente, é inacreditável. Eu estava com o meu notebook aberto e fazendo algumas atividades no meu celular. Quando, de repente, eu olho porque ele fica aberto nas estatísticas ali no YouTube, ali no estúdio, ele sempre está aberto ali, porque eu estou fazendo as atividades e ele fica aberto ali, sempre nas estatísticas. E ali marca o contagem de escrito, ao vivo e vai atualizando. Eu estou ali fazendo as atividades no meu celular, quando eu olho para o marcador de escrito, eu vi caindo. Ele estava caindo, eu vi ao vivo ali, eu perdendo as minhas inscrições. Não, estava perdendo, eu olhava, eu fiquei olhando e olhei o número de visualizações e o número de visualizações, logicamente, que não ia cair, porque visualizações, eu não sei como que funciona. Se tira a inscrição, tira a visualização junto. Deve tirar também, mas ela não caía. Aí, de repente, ela parou, ela parou de cair e começou a subir novamente. E o número da visualização também ficou parado, também não desceu, também não subiu, nem de um jeito, nem do outro. Ficou estático ali, enquanto o número, ele deu uma caída e, ao mesmo tempo, questão de segundos, ele começou a subir de novo. E parou no mesmo patamar que ele tinha começado a cair. Eu achei muito estranho isso. E quando ele começou a cair, eu peguei o celular e comecei a gravar. Eu falei, eu vou gravar isso daqui, porque nunca eu vi acontecer isso daqui, assim, de ao vivo, né, eu vendo cair as inscrições. Eu falei, eu vou começar a gravar para ver até onde vai, para eu fazer um vídeo, mostrar aí para a galera. Porque muita gente fala, o YouTube não tira, some. E aí, eu falei, eu vou fazer esse vídeo ao vivo para as pessoas virem caindo ao vivo. Vamos ver até onde vai cair. Só que caiu pouquinho, mas voltou ao normal. Eu não sei se isso é um bug do YouTube, o que que acontece. Isso eu olhei depois. Minhas visualizações, os restos, as horas, estavam tudo normais. Só a inscrição que caiu e voltou. Só que isso foi à noite. Outro dia cedo, eu fui lá, abri o meu canal, fui no estúdio. Tinha caído mais inscrições. Caiu bem, bastante. Na média de umas 20. Não sei por que isso acontece. Tem vários assuntos no YouTube falando. O YouTube já também, né? Lá você entra na página lá do YouTube. Ele fala que ele não te retira inscrições. E isso é um mistério, né? A gente não sabe como que acontece, como é que funciona direito isso daí. Se é por causa que o algoritmo, ele entende de troca. Não é bem explicado isso. Aí cada YouTuber faz um vídeo falando uma coisa. E você faz direitinho, troca direitinho. Ou se inscreve no canal de um parente ou de um amigo que curte os teus vídeos. Entendeu? E ele assiste teus vídeos. É fiel no teu canal. E daqui a pouco, quando você vir lá, tem inscrição caindo. Muita gente fala, ah, é porque pessoas não curtem mais teu canal. Aqueles lá atrás se descreveram. É complicado isso daí. É complicado. Eu fiz só esse vídeo pra vocês verem ao vivo aí junto comigo aí. Caindo nas minhas inscrições. E depois voltando ao mesmo patamar. Se alguém tem alguma pergunta aí, alguma dúvida. Pode deixar nos comentários aí que eu respondo, certo? E o vídeo tá daqui pra frente. Ele vai ficar sem som porque eu só tô gravando ali a tela do meu notebook. Certo? Assista até o final ele lá. Olha direitinho. Presta atenção nos inscritos. Quando ele começa a cair, depois ele começa a subir. Presta atenção na visualização. Na hora. Tudo isso aí vocês vão entender mais ou menos. Assim, entender, entender. Ninguém vai entender aí o porquê que acontece isso, né? Mas vocês vão ver isso daí. Tá ok? Quem gostou, dá um joinha lá. Se inscreve no canal. Né? E dá uma força aí. Obrigado por enquanto. Obrigado por enquanto. Tchau. 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 E aí 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 E aí